E se a gente pudesse enxergar o fundo do mar sem precisar entrar no oceano? Ou saber em tempo real como o nosso cérebro reage ao que a gente está vendo? Ou ainda mandar um robô para chegar num lugar que a gente não consegue chegar? A transformação digital permite chegar onde o nosso corpo não chega. É uma forma de expandir os nossos sentidos e de criar novos futuros. A transformação digital é um mundo de possibilidades. Esse é um dos poderes da tecnologia. Mas calma aí, o que é tecnologia? Olha, é uma pergunta difícil. É um parênteses aqui, meu filho me perguntou isso ontem. Mas pai, o que é tecnologia? E eu fiquei segundo, como é que eu posso definir tecnologia? Tá bom, Léo. É mais difícil do que parece, mas eu vou te ajudar. Tecnologia é usar o conhecimento científico para criar uma coisa prática, que resolva alguma coisa. Vem comigo para o primeiro birô de manufatura aditiva da América Latina, equipado com impressoras da HP. Aqui, tecnologia significa transformar em poucas horas um monte de pozinho em uma peça de uma máquina que demoraria dias para ser transportada pelo mundo. Esses estoques são custosos. Muitas vezes essas peças de reposição acabam não tendo mais fornecedores. Esses fornecedores deixam de existir ou estão em outros países. Então, a manufatura aditiva, nesse contexto da manufatura digital, permite a fabricação descentralizada, a produção descentralizada. Essa infraestrutura de manufatura aditiva instalada aqui na Bahia, certamente é um motivo de grande orgulho. E ela tem um olhar nacional e até mundial. Então, o objetivo é contribuir com o desenvolvimento e com o impulsionamento de todas as empresas no país. Quando a gente fala em transformação digital, fala de usar o potencial que as tecnologias digitais têm para tornar várias etapas de um negócio, bom, quase todas, mais eficientes e previsíveis. É menos custo, menos desperdício, mais sustentabilidade. E tudo isso contribui para o necessário e bastante atrasado salto de produtividade que o Brasil precisa dar. Nos processos de transição de um paradigma tecnológico para outro, é um momento chave e decisivo para os países darem respostas importantes. No domínio profundo das tecnologias e também das competências. A transição digital vai determinar uma rápida modificação da aceleração da fronteira tecnológica. Isso puxa também o ponto de fechamento. O ponto de fechamento é, abaixo dele, nenhuma empresa consegue ser mais competitiva. É por isso que, nesses processos de transição disruptiva, de mudança disruptiva, ele acontece de maneira muito rápida. As empresas que não conseguem acompanhar esse rápido deslocamento da fronteira, elas desaparecem. Já viu, né? Menos produtividade é igual a menos crescimento econômico. E quando a economia não cresce, a gente perde em qualidade de vida e tem menos oportunidade de ter uma sociedade mais igual. A jornada rumo à transformação digital pode partir de uma ideia antiga, a filosofia Lean, criada no Japão, mas que é atual até hoje. Aqui no Brasil, mais precisamente na Bahia, a primeira fábrica modelo da América Latina ajuda as micro e pequenas empresas nesse caminho. Em alguns casos, pode chegar até o estado digital das tecnologias da indústria 4.0. E nessa etapa, rola até QR Code para dar uma força para o trabalhador no passo a passo da produção. A máquina pode até parar tudo se tiver alguma falha. A máquina pode chegar até o estado digital da indústria 4.0. A máquina pode chegar até o estado digital da indústria 5.0. A máquina pode chegar até o estado digital do controle da indústria 4.0. A máquina pode chegar até o estado digital da indústria 5.0. Basta99, a máquina pode chegar até o estado digital do controle da indústria 5.0. Agora, no lugar pode chegar até o estado digital da indústria 5.0. A máquina pode chegar até o estilo de foderamento da indústria durchf stability. O que você disse que a gente não psychou de fazer o estado digital vaird 짓 ou de foda digital vai HUBO ocoranir que as demandas da indústria 5.0. É um efeito exato digital vai ligera mensal que b input it para o time do담. Pode cho mais tycker e mais exercício da indústria 6.2. Mas melhorar a produtividade, muitas vezes, é só o primeiro passo, porque a vida é assim, né? A gente resolve um problema para logo descobrir outro. E uma vez que a empresa organiza os seus processos, ela forma os seus times internos, que vão estar zelando por isso cotidianamente, ela passa a ser capaz, primeiro, de identificar quais são os gargalos posteriores, ela passa a ser capaz de, inclusive, gerar caixa, porque a produtividade gera economia, essa economia pode ser reaplicada nos ganhos posteriores daquela empresa, e ela vai poder ter um processo continuado e incremental de ganhos competitivos. Esse processo pode ser especialmente desafiador para pequenas indústrias, que têm mais dificuldade em investir em inovação. E é importante apoiar os pequenos negócios, porque eles respondem por 99% das indústrias e empregam mais de 57% dos trabalhadores no setor. E é bem aí que entram os Institutos Senai de Inovação. E é bem aí que entram os Estados Unidos no setor. Do outro lado da equação digital tem os gigantes, os supercomputadores. Eles são capazes de processar quantidades gigantescas de dados e conseguem fazer coisas muito complexas, como enxergar o fundo do mar para decidir se vale a pena ou não explorar petróleo por ali. Os supercomputadores são utilizados para fazer simulações numéricas e simulações computacionais, ou até fazer uma modelagem complexa, onde há uma necessidade de um desenvolvimento muito mais rápido, onde se obtenha resultados que se possam ser confrontados para uma tomada de decisão. Isso num processo de inovação, a gente chama de análise comparativa de cenários, para que a gente consiga identificar qual a melhor rota tecnológica a ser desenvolvida em um projeto de PDI, como por exemplo, ou de algum tipo de serviço que a gente possa executar para a indústria. O avanço da tecnologia permite fazer hoje coisas impensáveis até pouco tempo atrás. Vamos pegar o caso que o time do Instituto de Química Verde no Rio está desenvolvendo. Com uma câmera superpotente, algoritmos complexos e o uso de inteligência artificial, o time está viabilizando a leitura de informações químicas a partir de uma imagem. Isso é superimportante para agir rápido em acidentes, por exemplo, de derramamento de petróleo. A gente, na verdade, está trazendo a lógica de equipamentos que já tem 50 anos, 60 anos. Esse equipamento, ele consegue fazer varreduras como se fossem fotos, e essas fotos, elas carregam uma informação química muito valiosa. Então, os equipamentos que há 40 anos atrás eu precisava fazer um processamento enorme para obter uma informação química, hoje eu consigo em segundos. Nós estamos monitorando, por exemplo, derramamentos de óleo. O derramamento, infelizmente, ele faz parte da realidade. Mas não se tem uma metodologia clara de como mensurar e identificar que óleos são esses nos derramamentos. No momento, a gente está num laboratório criando como se fosse uma biblioteca de imagens, traduzindo isso em informação valiosa, e futuramente a gente espera que isso vá a campo, fazendo com que a gente consiga atuar de forma mais efetiva na realidade da indústria. Aqui eu estou falando de óleo e gás, mas isso poderia se falar, por exemplo, na rotina das empresas de alimento, grandes farmacêuticas que têm um controle de qualidade rígido na parte de medicamentos. Essa técnica é extremamente versátil, por isso que ele é tão querido. Com a transformação digital, as possibilidades de ir além se tornam reais, ainda que muitas vezes elas sejam virtuais. A realidade virtual é quando você coloca um óculos como esse, e aí você é totalmente imerso em um ambiente que é uma simulação totalmente computacional. Então você se sente iludido. E é com essa ilusão que dá para fazer experimentos em tempo real, para ver qual o melhor modelo de uma tela multimídia em um carro, ou testar um ônibus autônomo para transportar pessoas com deficiência antes mesmo da sua fabricação. Toda vez que eu vejo o potencial desse tipo de experiência sendo vivenciada, e que logo, muito em breve, vai estar disponível para todas as pessoas, então eu sempre fico muito empolgada e sempre me emociona muito essa possibilidade da tecnologia de melhorar a vida das pessoas. Nós não atuamos só com demanda. A gente também pensa o que a gente quer para um futuro próximo pensando em tecnologia. O objetivo final de tudo isso é tornar o mundo melhor. Parece um clichê, mas é isso mesmo. Eu realmente penso que eu esteja deixando algum tipo de legado para os meus filhos, e que a tecnologia que desenvolve aqui, enfim, não só aqui, mas em todos os institutos ao longo do Brasil, possam, de uma maneira ou de outra, melhorar o futuro deles. E eu acho que isso é um legado que a gente deixa para eles. Eu tenho bastante orgulho disso.